Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um alerta pra você que, assim como eu, gosta de comprar produtinhos na China Mas nem sempre aquilo que tá anunciado é aquilo que chega na sua casa, né? Eu sempre comprei pelo aplicativo Wish e nunca tive nenhum problema Os produtos sempre chegaram dentro do prazo, sem nenhuma avaria, com perfeição Só que dessa última vez, eu comprei com o dedinho podre Desde fevereiro, eu tô com vários produtos presos no aeroporto da China Não se movimentam, não saem do lugar E pior que os vendedores não podem fazer nada, porque eles já despacharam a encomenda E eu não quero cancelar, porque são produtos que eu sempre quis na vida Os vendedores até me ofereceram devolver o dinheiro de volta, ressarcir tudo aquilo que eu havia investido Mas eu não quero, porque são produtos que eu sempre quis Então a gente fica nessa agonia, né? De esperar pra ver o que vai acontecer E depois eu comprei outros produtos que começaram a chegar agora E dessa vez eu resolvi investir em algo que eu nunca investi na China Maquiagem Eu sempre tive um pouco de preconceito com as coisas que a gente põe na pele Tipo coisas líquidas, base, máscaras, sabe? Essas coisas assim Sombra, pó, essas coisinhas em pó eu nunca liguei Mas essas outras coisas líquidas eu sempre fico com o pé atrás Eu resolvi comprar um iluminador muito bonito, muito barato Eu vou deixar a foto do anúncio aqui, com os valores tudo certinho Eu escolhi a cor número 5, que é um rosé gold Eu fiquei imaginando, nossa, vai ficar muito lindo na minha pele Já que eu tenho a melanina um pouco mais forte, um pouco mais escura Gente, vai sobressair, vai ficar maravilhoso Até que chegou na minha casa Essa sacolinha aqui, ó Quando a gente vê essa etiqueta aqui, a gente logo sabe que é da China, né? Então você fica... Ai, o que será? Veio um saquinho plástico, só que veio super bem embalado Tem uma proteção aqui bem firme E quando eu tirei do pacotinho, veio isso aqui, ó Olha a cor desse iluminador Bem diferente do anunciado, né? A primeira coisa que eu fiz foi Dar uma sacudida pra ver se dissolvia o rosa que tá aqui, né? Só que não Uma gotinha Você consegue essa cor aqui, ó Olha a cor disso Olha a intensidade disso E pior de tudo é que é uma cor muito linda Gente, que cor maravilhosa é essa? É um rosa bem fechado Com um fundo azulado Com um reflexo azulado Muito, muito lindo Ele tem sim uma qualidade muito boa Ele é sequinho Ele é brilhoso Ele é cheiroso Muito maravilhoso E ele rende pra caramba Só que veio na cor errada Não é nada daquilo Nada daquilo que tá na foto do anúncio Por isso, se você for comprar a cor número 5 Não compra Porque não é de Deus Eu já imagino que esse iluminador aqui Como sombra vai ficar lindo E até mesmo como batom A cor dele vai ser maravilhosa Mas até como blush dá Mas como iluminador Não rola não Imagina isso aqui como iluminador Gente Sem condição Mas ele tem tudo pra ser Um produto bom Talvez as outras cores Um pouco mais claras Com certeza vão ser maravilhosas Mas esse aqui Não rolou Bom, é isso gente Eu quis fazer esse vídeo bem curtinho mesmo Só pra deixar um alerta aí Pra quem for comprar esse tipo de iluminador Na China Tomar um pouco de cuidado Porque não dá muito certo Pra escolher uma cor mais clarinha Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Se você é novo ou nova por aqui Se inscreve no canal Ativa as notificações de vídeos novos Pra você não perder nenhum vídeo Deixa o seu gostei Porque é muito importante Na divulgação desse vídeo Pro crescimento do canal Deixa o seu comentário aqui embaixo também Que é muito importante pra mim Me segue nas redes sociais Cheia de Truques by Fran É o meu Instagram E a gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo E até a próxima Tchau